Eu queria também lembrar que em 2014, deputado Heitor, a gente passou por uma fraude eleitoral e o fim da fraude foi o impedimento da Presidente da República, que na campanha anunciou que não mexeria em direito trabalhista, anunciou que não traria qualquer prejuízo para os recursos da educação e quando iniciou o segundo mandato, ela foi na contramão disso. Por que eu estou falando disso, deputado Heitor? Porque durante o período eleitoral em 2016, que vossa excelência também participou como candidato a prefeito, tanto eu como o senhor e vários outros candidatos, foram vítimas de falácias, de calúnias, que diziam que se, por exemplo, o deputado Heitor ganhasse a Prefeitura de Fortaleza, ele iria demitir os terceirizados. Se o capitão Wagner ganhasse, eu iria demitir os vigilantes que prestam serviço nas escolas para colocar lá guardas municipais. Veja só o que acontece, deputado Heitor. O governo que foi reeleito, ele resolve, na contramão do que foi proposto durante a campanha, fazer justamente o que nos acusavam. Olha só, ontem eu recebi a informação que o governo municipal demitiu 500 vigilantes das escolas públicas de Fortaleza. Olha só a preocupação com a segurança das escolas. 500 vigilantes foram demitidos. Além desses vigilantes, deputado Ferreira Aragão, 700 terceirizados foram demitidos e o prefeito promete um corte de gastos ainda maior aí para o começo do ano. É engraçado como na campanha, deputado Heitor, nós viemos a discutir o tema, inclusive era proposta minha, era proposta do senhor, do deputado Ronaldo Martins, esse tipo de corte para tentar enxugar a máquina. E, na verdade, o prefeito dizia que isso não era necessário. Por quê? Porque queria garantir os votos ali dos terceirizados que estavam na administração. Passou a eleição, ganhou, esquece o que foi comprometido durante a campanha e se faz isso. Outra observação, para encerrar, deputado Heitor, de novo eu volto para a área da saúde, eu acho que interessa aos profissionais. Olha só, deputado Heitor, temos informação de que o Ministério da Saúde, e aqui interessa o deputado Tomás também, o Ministério da Saúde, deputado Tomás, enviou recursos para o governo do Estado para que o hospital de Kixeramubim fosse aberto. E o que foi que foi feito com esses recursos, deputado Joaquim Noronha? Os recursos foram desviados para o ISGH em Fortaleza comprar os medicamentos que estavam faltando nos postos de saúde. Essa informação é comprovada pelo Ministério Público Federal, que já fez uma denúncia e vai apurar de que forma esses recursos foram desviados para que esse hospital viesse a funcionar. Olha só como é contraditório, deputado Tomás. O hospital de Kixeramubim era para estar funcionando, deixou de entrar em funcionamento, o prefeito lá perdeu a eleição. O recurso que era para ir para lá, veio para Fortaleza, para enganar os eleitores e aqui o prefeito conseguiu ganhar a eleição, deputado Heitor, com recursos que não eram do município de Fortaleza. Eu quero saber quem é que vai ser o laranja da história que vai ser responsabilizado. Porque alguém vai ter que ser responsabilizado, deputada doutora Silvana, com esse desvio de dinheiro da saúde. É dinheiro federal. O Ministério Público Federal já fez a denúncia e vai ser apurado. E eu acredito que alguém vai ser responsabilizado. Dificilmente o responsabilizado vai ser o prefeito. Provavelmente um laranja ali, alguém que era responsável pelo sistema, que sem querer, deputada doutora Silvana, desviou o dinheiro que era do Estado para o município de Fortaleza. Então o Ministério Público Federal já fez a denúncia e a gente espera que essa denúncia seja apurada o mais breve possível.